Aê mais um selezão que saiu Mais uma mega produção dedicada ao povo que representa a quarta região mineira em TJ Negócio de uma aí assiste tal emigão Galera que puxa o pé rachato e não tem preguiça hein Coloca pressão por todo esse linde pelo Brasil Hoje o Corocó me sentiu da Belém, migão DJ Wagner, o próprio original E o nosso amigo Jeguerê tá por aí? Segura o Jeguerê É o Jeguerê o homem que nunca falou um palavrão na vida hein, vai vendo Super selezão dedicado então aí Galera de Unai e DJ Selezão personalizado só pros ninjas E o Marcelão, o homem que tá teando com a mão fechada hein, vai vendo Será que é mochiba? Tu, tu, tu Diz que o Marcelão quando veio pra cá come só chambarim porque é 3 real hein Um abraço do Caruxo aí O homem que tá aposentado hein, migão Vai do contrabanda hein, segura do Caruxo Aposentou, espindurou as botinas, ai como eu sofro Agora é só pegar o dinheiro da Dilma hein, migão Você não falou que o Caruxo, o dinheiro da aposentadoria é tudo pra comprar de fundo, pra mascar Tu, tu, tu O homem que nunca acendeu um porronca na vida tá aí hein, é o Caruxo Um abraço pessoal da transportadora Papagaio aí Galera que curte o som do DJ Wagner Quarta nesse amigão E o Faísca, um abraço Faísca, o Faísquinha né Um abraço Aline aí Falou Aline, minha príncipa A mulher que cuida do escritório do Papagaio hein Vai vendo É Aline então aí, esposa do sanguimão hein A mulher que cuida da papelada Se tiver caixa 2, sai de lá hein, migão Eu sei como é que é Mas não é perigoso Só se for de um giga Então fica assim, foi mais um seleção dedicado aí Galera que apresenta a quarta região mineira hein O povo que nunca comeu um queijo tá por aí, migão Unai, Minas Gerais Então Se soltar um queijo de lateira abaixo Diz que morre tudinho Ai, comeu, sofro Falou galera, então fica assim Um abraço do DJ Wagner Toda galera do restaurante Fazendim Estado Tocantins Até mais um seleção galera de Unai Tudo bom Tocantins Aí, sejam bem-vindos a mais uma produção Super CDzão dedicado ao povo de Unai e DJ Seguro Unai É a galera que puxa aí o ferrachado hein, migão Galera que puxa os inocentes para alimentar os pecadores Unai E aí 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 O próprio Original É mais um CDzão personalizado hein, dedicado ao povo de Unai É o nosso amigo sangue bom hein É o sangue bom em seu 19, 320 colocando pressão hein Por todo o estado de Minas Gerais DJ É a galera botando pressão aqui na 153 também hein Vai ver E aí 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 Um abraço bem ao contrabando hein galera hein Falou do contrabando É a galera Curtindo só as melhores Unai Minas Gerais É um super CDzão personalizado então aí Dedicado a galera que curte o som do DJ Wagner O dae Minas Gerais migão Quarta região mineira né É a galera percorrendo aí esse vídeo pelo Brasil puxando aí Os inocentes para alimentar os pecadores E aí Um abraço pessoal da BR 040 também hein Percorrendo a BR 040 153 262 381 Vai ver A 251 também hein E aí E aí E aí E aí E aí Segura Capitão André É o capitão em C19, 320, o homem do FH1000 Você não falou que o André tá meio estressado, hein, migão? Começou a cair o cabelo R20 ou é pra mil? É a galera então curtindo o som do DJ Magno, né? Quarta região na ilha, DJ E o nosso amigo Pirralho tá por aí É o Pirralho colocando pressão no seu 24, 250, hein, migão? Galera que puxa o pé rachado por todo esse lindo e belo Brasil Galera de Unaí É mais um CDzão personalizado pelo DJ Magno, né? Dedicado ao povo das 4ª, DJ Se dá certinho o carnaval aí, estamos em Tupaciguara, né? Carnavalzão 2011 Tupaciguara vai balançar as estruturas Um abraço ao papagaio aí, o capa 10 da galera, hein? Falou, papagaio! E o nosso amigo contrabando, hein? Botando pressão no seu Mercedes mirabolante, migão Abre aulas que o contrabando vai passar É o Super CDzão e tô aí Dedicado à galera de Unaí Enquanto isso, vem mais uma, né, migão? É um CD da galera de Unaí É o nosso amigo contrabando, o sangue bom e o pirralho, migão Galera botando pressão pra descarregar em Araguaí Se der certinho aí Participar da formatura em Unaí Amanhã à noite é formatura, migão Tem que botar pressão Sem mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo Abraça a filha aí, a esposa do contrabando também, né? Ana Maria e Ana Carolina E quanto mais tento fugir Eu me aproximo mais Não tenho mais Abraça a Rayane também, a namorada do pirralho, hein? Segura, Rayane O pirralho descontar rodando Precisa nem tomar revite, hein? É só lembrar de você que esperta o som E se eu me entregar É a galera passando e tô aqui no laboratório dos balares, migão Conhecendo o DJ e personalizando o CD Então Mais uma versão, Demis Mais uma canção dedicada por Dilmaí, DJ Olá, Minas Gerais Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Então fica assim, um abraço e toda a galera de Unaí E essa paixão Até mais o CDzão, tem mais uma produção então aí, migão Galera que puxa os inocentes pra libertar os pecadores, hein? Unaí, quarta região mineira Vai ver, tudo perdido aqui nas oitavas Em busca da capital do Xambarim, Araguaína, hein? Se eu me entregar Será que vai rolar Sou doente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu mesmo É o pirralho, hein? Experimentou o Guarantá Jesus Já quer passar na matinha pra estar na luz de ré Ai, começou Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura Falou, galera, até mais uma produção então Tudo de bom, galera de Unaí Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau Meu coração apaixonado Atormentado em dores Procura entre os outros O e-mento O e-mento Já não foi Espero que essa paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E quero também ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que essa paixão Não tenha ponto final Se não há Deus Tchau, tchau Quem vai sair da festa Travado dá um grito Tchau 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 Tchau